O que você quer buscar assim? Ninguém quer buscar assim. Boa tarde, boa velha, boa senhora. Vou gravar um vídeo aqui, acho que não vai fazer nada. Eu sou o canal do Paribão, o Paribão, o Paribão, o Paribão, o Paribão, o Paribão, o Paribão e o Paribão. O Paribão, o Paribão, o Paribão. O Paribão, o Paribão, o Paribão. Pedalar com mais inteligência. Pedalando e informando. A cidade, todo o campo, pedalando e informando. Pedalando e informando. O Norte de Berigui, agora é Brejo Alegre. Pedalando e informando. Pedalando e informando. O asfalto até o moinho para escoamento de grãos. Pedalando e informando. Chegando ao Rio Tietê. Que é navegável para também o escoamento de grãos. Pedalando e informando. O canal AgroBike. Visitando chacras, sítios e fazendas. Pedalando e informando. Eu saí lá do centro da cidade. Lá está muito frio da coisa. Vai e bota lá do meu pai lá. Até hoje está a minha mãe lá. Só sobrou aquilo ali. Só sobrou aquilo ali. Então eu vim ali na Faga Budificatura. E pegar lá. O amigo do meu pai. O senhor Wilf. Que tocava a árvore. Venha pedalar você também. Venha conhecer melhor. A história da região. Pedalando e informando. Para o paraíso, né? O cara vai me ajudar. São a vida da paraíso. Hoje em dia. É só o tempo a galicar. Milhões de coisas. Milhões de ideia. Melhor que tudo sofre. O pessoal é o sacerdote da coroa. O pessoal é o meu pai. 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 Coisa linda. Daqui a pouco vai carrier para o diabo. E o senhor vai me ajudar. Pedalando e informando, mais um campeão de audiência.